Únibus lotado Deus não pega ônibus nem lotação Mas deve ouvir pedidos e reclamação Não tem nem cor, nem sexo, nem estado civil Coitado, se ele for o gerente do Brasil Me disseram que ele está em todo lugar Nas filas, nas calçadas, nas ordenas e no ar Não vou fazer pedidos nem agradecer Se Deus está na terra, ele vai ter que responder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não leve a moto do meu rapaz em você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber Por favor, me ensina Como esse povo que sofre com fome e que passa mal Vai batucar na panela vazia e fazer carnaval Oh, 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 ai meu Deus Eu só quero entender Oh, 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 ai meu Deus Eu só quero entender Deus não pega ônibus nem lotação Mas deve ouvir pedidos e reclamação Não tem nem cor, nem sexo, nem estado civil Coitado, se ele for o gerente do Brasil Me disseram que ele está em todo lugar Nas filas, nas calçadas, nas ordenas e no ar Não vou fazer pedidos nem agradecer Se Deus está na terra, ele vai ter que responder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não leve a mal tudo bem o rapaz em você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber Por favor, me ensina Como esse povo que sofre com fome e que passa mal Vai batucar na panela vazia e fazer carnaval Oh, 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 ai meu Deus Eu só quero entender Oh, 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 oh Sair batucando junto com a galera brava Quebrado terra, soma no espaço sideral Jogando a batucada com o santo nacional Tomando uma gelada e curtindo o visual